Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que a Universidade Franciscana abriu inscrições para o primeiro processo seletivo deste ano. Você confere todas as informações de como se inscrever para um dos sete cursos de graduação acessando o nosso site. Além disso, você vai ver que a Prefeitura de Santa Maria convocou mais três professores que foram aprovados no concurso do Magistério do ano passado. E também tudo o que entra em cartaz no catálogo da Netflix de filmes e séries neste mês. Na edição impressa de amanhã, você vai ver uma reportagem sobre o vício em jogos eletrônicos que passou a ser considerado um problema de saúde pela OMS. A gente traz a história de um estudante que já passou 26 horas na frente do computador. E ainda, como funciona o serviço de denúncias por WhatsApp da Guarda Municipal. Para não perder nada do que acontece por aqui, é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!